o que que você tá gemendo aí você tá gemendo aí tá tudo bem tá tudo bem você tá gemendo ai ai a perna a perna foi a andar pouco agora só um quarteirão só você vai você vai apanhar você vai tá gemendo ai 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 sabe gente às vezes eu dou muita atenção para o vovô e tem uma outra pessoa aqui que é muito especial para mim que essa senhora essa senhora, ela é muito boa em tudo que ela faz. Até mesmo no amor com seu Anésio. Ela tem um carinho enorme pelo vovô, sabe? Às vezes ela quebra o cabo da vassoura na cabeça dele. O que você está fazendo aí? Vendo receitas? Lendo a Bíblia? O que é isso? Você quer fazer osso buco? E vamos fazer então esse osso buco aí, vó? É, mas se quiser comprar as coisas que faltam aqui. O que falta, vó? Vou pegar o nosso microfone. Que fica mais fácil. Deixa eu pôr na vó aqui. Como é que chama aquele outro? Não consigo lembrar. Tem o Salsão e tem aquele outro. Como é que chama? Droga. Deixa eu pôr o cabo aqui. Vamos ver se vai captar o áudio. Fala aí, vó. Agora eu não sei se ele captou o áudio assim, porque a gente já começou gravar, depois eu vi. Se não deu certo, mas faz outros vídeos outra hora assim. Viu? Posso falar com você um pouquinho? Como você vai? Sai um pouco da... Quer entrar pra dentro? Da corrente de vento. Quer entrar pra dentro? Não, tá bom aqui. Só se piorar, eu vou entrar pra dentro. Como é que chama o outro, meu Deus? Tem o Salsão e o outro é... O Ossobucô. O Ossobucô que eu quero saber. Ô vó, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz duas. Presta atenção aqui. Guarda esse negócio aqui um pouquinho, né? Deixa eu prestar atenção. Guardei. É o seguinte. O preço da mula é 120. Eu já falei com o vô e perguntei pra ele se ele tem algum sonho, se ele tem alguma vontade, se ele quer alguma coisa, qual que seria um sonho da vida dele. Ele não tem nada. Ele não vem, não vem, não vem, não vem por eu no meio de encrenca, não. Ele falou que o único sonho que ele tem é de fazer as pazes com a dona Erza. Pra eles voltarem a dormir junto. Ele tá louco pra ir. Tá tão bom assim, meu Deus. Ele tá louco pra dormir agarradinho. Não, não. E eu não tô. Não, eu tô brincando, vó. Aí, vó, ele falou que tá de boa. E você, vó? Você. Você tem algum sonho, alguma coisa? Você quer fazer alguma viagem pros Estados Unidos? Ah, vó, vó. Quer viajar de navio, quer andar de helicóptero, quer pular da ponte? Eu quero ir lá na... Soltar de paraquedas. O que que você quer da sua vida, vó? Eu quero ir lá na Índia pra ver eles tratar bem os boi, porque ali na Espanha... Ah, entendi. Que coisa triste, que coisa horrível, não? A vó fica vendo os boi pegando gente lá na Espanha, lá, e é meio triste, às vezes. Normal, ontem... É duro, é duro. Mas, assim, você tem algum grande sonho, alguma coisa assim, vó? Ô, Caio, tudo que eu já passei, desde pequenininha, o sufoco que foi a vida da gente, agora eu me sinto que eu tô num... no céu, num paraíso. É, eu me sinto assim. E ainda mais contando com vocês, que são tudo na vida da gente. O que que é mais do que isso, meu amor? Você é muito linda essa vida. Linda? Será que eu sou linda? Então eu sou linda, você é uma flor. Responda-me então, por que razão? Eu vivo só, sem ter um bem. Você tem o destino da lua, a todos encantam, não é de ninguém. Você viu? Continua! Você tem o destino da lua, que a todos encantam, não é de ninguém. Essa noite eu chorei tanto, sozinha, sem um bem. Um amor todo mundo chora, um amor todo mundo tem. Eu, porém, vivo sozinha, muito triste, sem um bem. Parece a minha história. Será que eu sou feia? Não é, não, senhor. Então eu sou linda, você é um amor. Responda-me então, por que razão? Eu vivo só, sem ter um bem. Você tem o destino da lua, a todos encantam, não é de ninguém. É música de carnaval? Não, né? Ah, bom. Essa é a música romântica, antiga. Dona Elza lembrando as serenatas que a Nézia fazia. Não fazia, nunca fez. Vem misturar uma coisa com outra, menino. Ô, vó, então, assim, a sua vida tá realizada. Você não tem nenhum sonho, assim, que você queria que acontecesse? Nada? Na verdade, tem um. Tem um? Dá um último beijo no Dilingo com o senhor Nézia. Tô brincando. Eu te arrumo esse livro na cara, hein, menino? Cara, não, tô brincando. É, a pessoa sabe que é brincadeira. Qual que é o seu sonho, vó? Você tem um sonho? É minha irmã de Jundiaí vinha aqui. Sua irmã de Jundiaí vinha aqui? Não. Te visitar? É dez anos que eu não vejo ela. Gente, tá aqui uma super matéria pra uma televisão que é Em Busca da Família Perdida. Não dá, não dá a Família Perdida. A minha avó sabe aonde tá a irmã dela depois de dez anos. Eu sei onde ela tá. Carma, mas o programa tem que falar que não sabe, que vocês não se viam mais. Mas eu sei. E aí eles vão trazer ela aqui de Ivan, entendeu? Ivan. É quando você vê a sua irmã tá entrando na sua porta aqui, reencontrando você depois de dez anos. Então você gostaria de ver a sua irmã. E qual que é o nome da sua irmã? Regina. Regina. Faz dez anos que você perdeu o contato dela, ela assumiu o mundo. Não, não. Ela manda sempre mensagem pra mim, eu sempre converso com ela, não tem nada de perdido o contato, não. Eita. Ela tá louca pra vir aqui, mas é por causa dessa pandemia que diz que uma hora não dá certo, outra hora não sei o que, outra hora não dá certo. Ela tá doida pra vir aqui? É, mas não sei se ela vem aqui não, por causa de tudo que houve. Você quer contar aqui nas câmeras o que houve? não. O pessoal vai ficar curioso agora. Ela pegou o seu marido? Não. Ai. Eu tô brincando. Pelo amor de Deus, não foi bosta na minha, na minha boca, não. Tô brincando, tô brincando. Ai, Caio. Pelo amor de Deus. Vou te contar, viu? Se é de cagar pelado. Tô brincando, tô brincando. Mas assim, é muito bom ver a família, né? Ainda mais uma irmã que você não vê há 10 anos. E se a gente juntasse todos os irmãos hoje, quem que seriam os irmãos da avó que estão todos vivos hoje? É, um pouquinho. O tio João. O tio Pedro de Aranaquara. Só o tio Pedro de homem. Tio Pedro de Aranaquara. A tia Rosalina de Jundiaí. A tia Regina. A tia Regina. E eu. E você? Só. Vocês estão em quatro. Só. Que legal, que bacana. Que legal, bacana, que gostoso quando a gente tava tudo. é, mas é a vida, né, vó? É a vida. É. Então, hoje, o seu grande sonho é esse. Eu posso mandar o seu caso pra televisão pra eles fazerem o reencontro das irmãs após 10 anos. Meu Deus do céu. Posso ou não posso? Eu vi a minha irmã quando meu irmão João morreu. Nossa, e quando você viu ela foi numa ocasião assim que não foi bem legal também. Não. Não foi um momento que vocês passaram um dia juntos no Hopi Hari? É. Ou foram pra praia nadar de biquíni? O que foi? Você fala cada coisa que dá vontade de rir. Vó, quando vocês se viram, fazia quanto tempo que vocês não se via? Até que vocês se viram no velório do seu irmão. É, eu não fazia muito tempo, não que eu me vi. vi ela no velório da Adriana. Nossa. Então você viu ela, você só vê ela em velório. As últimas vezes que você viu ela foi tudo em velório. É. Quando que foi a última vez que você passou o dia com ela assim, trocando uma ideia, conversando? Quantos anos? Você nem lembra. A menininha dela, a Criscia, era uma nenezinha assim. hoje ela já é mãe. Vixe, então faz mais de, vamos dizer, de 30 anos. Acho que faz. Faz mais de 30 anos que você não passa um dia com a sua irmã. vovó, eu posso realizar esse sonho. Você vai ficar feliz? Eu vou, mas eu sei que enquanto não melhorar essa pandemia ela não vem não. nós vamos dar um jeito, vó. Nós vamos dar um jeito. A sua irmã, ela vai vir aqui te visitar. Se ela não vir aqui, nós vai até ela. Nós vai conseguir uma condução boa pra te levar lá pra São Paulo. Não, não é só pode ir. Jundiaí. Jundiaí que ela mora? É. Ah, então dá pra matar já duas cajadadas com coisa só. Já encontra com a Rosalina e com a Regina. E com a Maria. E com a Maria. E com a Zela. E com a Zela. Nossa, faz o encontro das comadre. comadre que vocês se chamam, né? Ai, mãe. Eu não queria fazer você ficar mal assim, sabe? Lembrando da sua irmã. Eu pensei que o seu sonho era tipo pular numa piscina de chocolate com o seu Anésio. Desculpa, tá? Ai, Caio. Eu não queria fazer você lembrar assim de coisas que te deixam triste. Coisa triste, né? Eu pensei que você ia pensar assim, ah, eu e o meu marido num spa passando um mês dançando valsa e tomando champanhe. Ou mesmo eu casar de novo na igreja com o seu Anésio. Depois a gente ir na lua de mel e ele jogar chocolate em mim. ele passar doce de leite no meu corpo. E você passar aquele... Ele jogar champilí... E você passar aquele doce no braço dele e depois eu lamber, né? Que doce? Ah, que ele vai fazer a pegadinha, né? Nossa, imagina a hora que ele vai fazer a pegadinha. O velho vai matar nós. Vai ficar louco. Ou ele vai morrer de novo. Ele vai morrer e ele vai ficar louco. vovó, desculpa, tá? Fazer você lembrar desse sentimento assim, que te deixa triste. Mas é um sonho. Não deixa de ser um sonho. Não deixa de ser algo que você quer muito. E eu estou disposto a realizar sonhos nesse canal. Então, olha aqui pra mim. Não precisa perder mais uma lágrima. Porque daqui pra frente vai ser só sorrisos. Oba! Que bom! Manda um beijo pro pessoal. Fala aqui e a vovó Elza. Beijo pra todo mundo. Pra minha irmã se ela tá me vendo. Pra minhas irmãs se elas tão me vendo. Pra Maria, pra Marquinho, pra Zela, pra Sueli. Pra tudo quanto é amigo meu, amiga. E também pra aqueles que não são amigos. Um beijão também. De coração. Deus abençoe. Amém. Amém.